Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás, do céu pra nos buscar. Pra sempre em nada, aleluia. Tu és a minha luz. Tu és a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás. E um dia voltarás, do céu pra nos buscar. Pra sempre em nada, aleluia. Em frente eu irei, eu nada temerei. E um dia voltarás pra nós estará viajar. Não há mais tempo emdar pessoas, com Lucas. Que ainda stays Northern Eck 200, né væreossa? En 88 nokia, numa em três. Vem Jesus, vem Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus Mara, muita hora, vem sigo Jesus